Aqui é sentimento boy Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Grupo da Bíblia, Márcio, Teninho Bora roubar, Márcio, Teninho Bora roubar, Márcio, Teninho Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E tudo que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E tudo que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero que em todas as vidas Amar, vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem, amor A gente brigou, joguei tudo pro alto Falei besteiras, briguei com você Meu coração anda angustiado Entrei no meu carro, fui dirigindo na contramão O guarda me parou embriagado Vendeu a multa e chamou a atenção E tudo isso foi por causa dela Eu já tomei essa decisão Não vivo sem ela Eu vou fazer uma ligação Atende aí, bebê Sou eu ligando de novo Tomei eslobo e já tomei o louco O álcool abriu meu coração A pega e beber Sou eu desesperado Confesso que fui o culpado Mas quero te pedir perdão Todo isso foi por causa dela Eu já tomei essa decisão Não vivo sem ela Eu vou fazer uma ligação Atende aí, bebê Sou eu ligando de novo Tomei eslobo e já tomei o louco O álcool abriu meu coração O álcool abriu meu coração A pega e beber Sou eu desesperado Confesso que fui o culpado Mas quero te pedir perdão 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 Uau BR, seu provedor de internet Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Não podia ter pensado antes Que trocaram a vida por um lance E como ainda tem coragem De pedir outras chances E tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta, resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta, resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Lindo Repertório novo do gordinho Totalmente atualizado Pega a dança agarradinho Beijar na boca Rocha bem gostoso Ô, cacató, rupete Três, meia-se O teu pai, velho Estouro, gordinho Porta Tua rocha Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou 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 Minha maior decepção E a cabeça do antes De trocaram a vida por um lance E como ainda tem coragem De pedir outra chance Que tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta, resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta, resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Meu parceiro Lucas Poco, copos na cara E é por arroba, boy É caro de mídia com o gordinho Vem a boy, vem a boy Meu parceiro Leandro Dantas Aferina Concórdia É uma sala de São Paulo Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mais tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Meu parceiro Boinha na maquininha Oh, aplauso meu parceiro da Bahia Para o Lucas 160 Oh, minha delicinha Vem pra vida minha, mulher Portão, tua rocha Júnior, Magnar, Cajário, Recordes Babriz dos CDs Sossego, CD de Itabaiana Murilo, atualizações Portal, GT no som Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Venha pro arroba, amor Sucesso, paredões Olha pro gordinho Pereré, cachorro Bora, Jair Monteiro Meu parceiro vermelho Bora, Jerela Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E, olha, minha delicinha Aquela mexidinha Ah, ah Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha E, olha, minha delicinha Volta pra vida minha E olha a delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha Meu parceiro, três sons de burquim Tiago Cabral, Estorio Gordinho Tem rap e segravações Bora Jornalina, Estorio Gordinho Cacete Venha pro Arroba, boy Tem que respeitar a empresa Augusto Produções Meu parceiro Pedrinho, bora a cabeça Venha, boy, venha, boy Explodido ou explodado Aquela eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado, suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais entendeu Quando se largou dele sofreu O que fez pro ativo e você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano e vinte Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o modelo ambiental Cê fez meu coração de isca Tinha um plano e vinte E no filme dele você Eu só fiz o papel de dupla Vai o Oscar de melhor atriz Pra você Oh, 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 oh Meu parceiro, irmão Pastinho Vira o cara de Alustina Cê quer amor e carinho Vem pros braços E vai um gordinho, bebê Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais entendeu Quando se largou dele sofreu O que fez pro ativo e você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano e vinte Fiz a ponte pra ele voltar Só fiz a modelo ambiental Cê fez meu coração de isca Tinha um plano e vinte E no filme dele você Eu só fiz o papel de dupla Cê fez meu coração de isca Tinha um plano e vinte E no filme dele você Eu só fiz o papel de dupla Vai o Oscar de melhor atriz Pra você Oh, 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 oh Meu parceiro Jorge é para todos Bora, Jorge, o Lisboa História do Gordinho, o Gerdinho de Simondias Meu parceiro Alex Filho Monsinho Pacha Minha voz Destruidora JK, o parceiro Junão Recarga e vinte com o Gordinho Bora, Charlinho Portal do Arrasa Isso foi tudo que eu pedi pra não fazer Consegui me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha Te verra Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Te fez de mudo E acordou no desespero Navagou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me luto Tô pegado por estrada Meu parceiro Júlio Góes Meu parceiro Bruno Dória Bora, Israel Selva, irmão Meu parceiro Jair Santana Bora, Zebra Homem do Arroba para GD Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Te fez de mudo E acordou no desespero Navagou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me luto Obrigado por estrada tudo A Saibu News Cleito, você despertou O Hélito, o Gordinho Ao vivo em Aracaju Bora, Teteu Bora, Max Santana Fica esse peito ao Biel Bora, Netinho Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia Que de nada valeu Para pra ver Quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto numbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é te bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é te bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Meu parceiro Jorge Meu parceiro Vinícius Davi, Trini e Valdez Tão junto do meu irmão Carrego em mídia pro Gordinho Meu parceiro Marquinhos Lantz Cheque em mídia Respeito em mídia Pré-agravações Charofinho sem ninguém Amor Eu quero ser seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia Que de nada valeu Para pra ver Quanto a gente cresceu E tudo que me deu de bom Lembra da gente No seu quarto numbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é te bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é te bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé é te bater Quando essa pé é te bater E o silêncio Trazer minha voz Vai ver quando a pé é te bater Quando a pé é te bater Vai ver que essa sede É de nós Te vira a sair A sair das estrelas Dona Miga São Paulo César Cidês Aqui é o Pimpá Dialog Os melhores drinks do estádio Meu parceiro Ederson Drink Da Itabaeira Não vem falando muito Só que agora me calei Achei que tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas veja que foi contradição Porque eu questionei o coração E você só queria o meu bem Só que não tô nada a pé E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada a pé Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Dessa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada a pé Eu tô sofrendo de novo Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Eu desse ódio de mim Agora tô aqui No bar de curro dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou De chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Com uma catijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu não ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a vida minha vai Tá por um triz Eu vou trocar meu celular Com uma catijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu não ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a vida minha vai Tá por um triz Me mata não Essa internet Viu arma na tua mão Agora tô aqui No bar de curro dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou De chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Com uma catijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu não ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a vida minha vai Certeza que a vida minha vai Eu vou trocar meu celular Com uma catijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu não ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a vida minha vai Tá por um triz Me mata não Essa internet Viu arma na tua mão Me mata não Essa internet Viu arma na tua mão Dentro do céu Portal do arrocha Estação do arrocha Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro teu titular Seria o jeito certo Se meu coração O seu corpo mais esperto Combate esse vídeo forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Vem comigo assim, vem, ó Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o seu E só faz a mão selvagem Quero ver te acordar Sem maquiagem Alô, no saco Menininho, divulgações Maraco, né? Celso, mudação das estrelas Bora, Chico, maraco Pereré, cachorro E ser Seria o jeito certo Se meu coração O seu corpo mais esperto Combate esse vídeo forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero ver te acordar sem maquiagem Sem maquiagem Meu parceiro Black, CDs, load, CDs, estoura o gordinho E deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som de que sofreram o que eu sofri Eu sou, é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som de que sofreram o que eu sofri Eu sou, é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Alô, meu parceiro Black, CDs, 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 Francisco, Fernandinho FF Recife, meu irmão Se você acha que eu tô chato Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Você precisa ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água com vocês Deixa eu beber, deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som de que sofreram o que eu sofri Isso é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água com vocês Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som de que sofreram o que eu sofri Isso é muito foda Deixa eu beber, deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som de que sofreram o que eu sofri Isso é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Me aplaudir Bloco e Produções, Tiago Câmara Ô, Bebão, sou a merda de Pombalo Alô, meu corpo, tô estourado Com minhas divulgações Meu patrão é ali Estouro, gordinho, baixo, velho Quando o tempo eu perdi Com falsas promessas e juras de amor Olha só o que me mete Eu te amando loucamente E você me enganando Diz a minha cara que gosta do outro Diz a minha cara que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá, vá, vá Deixa o meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá, vá, vá Deixa o meu cartão Deixa o meu carro Sai da minha casa A mulher que trai, não tem direito a nada Diz a minha cara que gosta do outro Diz a minha cara que de dor é pouco Pesteia dos meus sentimentos Diz que vai embora, diz que vai embora Então vá, 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 deixa o meu cartão Vá, vá, deixa o meu carro Vá, vá, sai da minha casa Então vá, 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 deixa o meu cartão Vá, vá, deixa o meu carro Vá, vá, sai da minha casa A mulher que trai, não tem direito a nada Galera do Fim da Music Salvador Produção, o parceiro Marcelo Bico, bora Caio GustaCerrote.com, Jairinho Cedês Meu parceiro Alivaldo da Elite Produções Bem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som Estoura, estica, meu filho, vai A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora, toma uma Bora A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda, bora, toma uma Pra curtir nós, não, senhor Jairzinho Cedês Estrela Cedês Mestre a razão João Carlos Cedês O próprio ar Marcelo Barraca Meu parceiro do meu de Recife Vem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som Vem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chama na pressão Se tem forro de verdade, pode esticar que é sucesso, é do gordinho Vem, amor A galera do interior É foda, respeita meu povo A galera do interior É foda, bora, toma uma Bora A galera do interior É foda, respeita meu povo Quem veio da roça, galera do interior É foda, bora, toma uma Só pra curtir, nós não tem hora Júnior Galmão, Murilo Soares Patrick Moral Uto, Cd São Paulo Mais um sucesso Oh, fake news Tuca, playboy Bele gravações Guto do golfe Cast, produção, meu parceiro Marcinho Meu parceiro Aldo Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar teu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Bele boy Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou E tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Meu parceiro Ulisses Bora Márcio Bora Henrique Cara do Candial Grande Cara benção demais Rodrigo da Ux Murilo Agora os assuntos Sossego, certeza, trabalhando Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar teu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou E tudo bem Eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi aí e caiu